Nossa, saí quase nem o último aqui Ihuuu Ah, não Não deu muito bom, hein Se eles baterem ali, dá bom pra mim, ó Ah, mas tem um cabeça de fogo ali, ó É tipo asa Skin dela é massa, hein Galerinha, se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha E é nóis Beleza? Valeu Fui Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Se você curte StumbleGuys, tu tá no canal certo porque tem muita diversão diária aí Todo dia, duas partidinhas de leve aí Pra galerinha que curte Então, chega no like aí, se inscreve, compartilha E é nóis Bora Tchau 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 O que é isso? 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 Nen também. O que é isso? 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 doıtas movements? Vai se agredir. E até a próxima Fui Salve, salve molecada Sejam bem-vindos a mais um vídeo No canal Meu game favorito Que é o StumbleGuys Oficial do canal Dois vídeo todo dia Chega junto aí Beleza Me deu uma rasteira Esquerda Direita E foi E aí E aí Agora ver qual mapa vai vir agora Galadinha StumbleSoci Mano Fazia tempo que eu não jogava No ataque E o 1 a 0 Vai meus filhos Joga uma bolinha Ah, você tá doido Golaça, hein Pega 2 a 0 2 a 0, hein Galerinha 3 a 0, hein Vá, tá doido Vá, tá doido Vá, tá doido Um pouco, hein Passando, hein Passando, hein E aí Vá, tá doido E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Odeitando, hein? Ai, mano, por favor E aí galerinha, é isso aí, se você curte, eu deixo o like, se inscreve, compartilha e ative o sininho de música só para não perder nada, valeu, fui! Salve, salve, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stubble Guys no canal, se você curte, deixa o like, se inscreve, compartilha, ative o sininho de notificação para não perder nada, mano, e é nóis, bora que bora, hein? Agora vem com o mapa que vai vir para nós. Quem é o clima, mano, que veio? Quem é o clima? Quem é o clima?